Olá, a defesa do senador Delcídio do Amaral ingressará no dia 1º no Supremo Tribunal Federal com um novo recurso pedindo a revogação de sua prisão preventiva. No agravo, os advogados querem que o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, reconsidere sua decisão anterior de manter o senador preso, tomada pouco antes do recesso do judiciário. Teori tomou a decisão de forma monocrática. No novo recurso, Delcídio pede que caso haja uma nova negativa, o caso seja submetido à turma do Supremo. A defesa do senador petista alega que não há justificativa para manter uma prisão por 70 dias, uma vez que a denúncia contra ele nem foi aceita ainda. Outros investigados na Lava Jato preparam novos recursos ao Supremo, uma vez que no recesso, todos os habeas corpus e pedido de soltura foram negados pelos ministros encarregados do plantão. Esta e outras informações no radar online em veja.com.